Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Este debate é, como já foi dito, o momento para fazermos um balanço do que está feito e perspectivar o que temos para fazer. E na área da saúde deste Governo cumpriu, já o tenho em execução, 75% das medidas que inscreveu no seu programa. E o que temos vindo a fazer é devolver aos portugueses a confiança no Serviço Nacional de Saúde, correspondendo ao desafio de recuperar o Estado em que herdamos o Serviço Nacional de Saúde. Muitas são as medidas que podemos aqui evidenciar, mas algumas que não podemos deixar de sublinhar. Desde logo nos cuidados de saúde primários, a introdução pela primeira vez das respostas ao nível da saúde oral e da saúde visual que vão servir, sobretudo, crianças e populações mais desfavorecidas. Mas também nos cuidados continuados. Foi feito o maior reforço de sempre do número de vagas existentes em todas as tipologias e pela primeira vez Portugal passa a ter cuidados continuados na área da pediatria e da saúde mental, o que não deixa de ser uma das marcas desta sessão legislativa. Mas tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, não pode ser feito sem uma grande aposta, motivação e valorização dos profissionais. E, ao fim de duas sessões legislativas, este Governo apresenta já ao país o maior reforço da história do Serviço Nacional de Saúde de profissionais. São mais de 4 mil médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica que estão ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. E essa é uma das marcas que não podemos deixar de evidenciar também. Mas, em síntese, Sr. Ministro, o que nós gostaríamos de lhe perguntar é se face à situação atual, face aos desafios que são lançados pelo envelhecimento da população e pela inovação terapêutica, se o Governo está em condições de garantir a continuidade do acesso universal para todos, independentemente da sua situação económica ou financeira. Muito obrigada.